Salve gurizada, começando mais um vídeozão pro canal Gurizada, vamos levar esses pneus pra nós colocar no nosso carro É... Não deu, tá rapaziada? Os dias de tratamento que eu queria fazer Que tipo, é 5 dias Né? De tratamento Por quê? Olha o tempo, tudo nublado Desde ontem já está assim E eu... eu entrei aqui no... Na previsão do tempo E olhei, ó Hoje, nublado Amanhã, quinta-feira, chuva Sexta-feira, chuva E sábado, que é o dia do evento, que vai sair o sol Então, não tem mal o que a gente fazer A gente não consegue tratar esses pneus no diesel sem sol Então, vamos colocar eles assim mesmo E vamos ver se vai melhorar alguma coisa ou não Porque ficou domingo, segunda e terça Ou seja, 3 dias de tratamento Mas eu acho que deu uma melhoradinha, cara Do que tava, né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui Ó Tipo, tá vendo? Ó, você consegue empurrar com o dedo a pontinha Então, você já vê que a borracha já tá um pouquinho molha Mas, né? Assim, perto do que eu sei como ficam os pneus Isso aqui não é nada, né? Praticamente assim Vamos falar aí que Do que era pra ficar, melhorou 30% Né? Ainda tem 70% ainda Que dá pra gente melhorar ele De... De maciez, né? Pra deixar ele mais macio Mas assim, como eu falei O evento tá chegando E eu tenho que colocar ele por conta Que eu tenho que rodar com ele Pelo menos uns 2 dias Pra... Pra... Fazer com que o óleo Que tá impregnado na borracha É... Se dissipa, tá ligado? Não fique na borracha Por quê? É... Porque se ficar Aí o resultado é ao contrário Em vez de melhorar o grip Acaba piorando o grip Entendeu? Então, eu vou ter que andar ele E aproveitar que Hoje tá nublado Inclusive, tá até chuviscando agora Amanhã também Previsão de chuva Andar Andar hoje Andar amanhã Que aí eu sei que andando Esquentando o pneu Vai dissipar esse óleo E... E ele vai voltar aí a ser... A ficar o pneu natural Porém, né? Como ele já teve aquele... Aquele óleo Que impregnou nele E acabou amolecendo Ele vai ficar um pouco mais macio Do que estava, né? Teoricamente novo Zero no dia que eu peguei Sem tratamento, sem nada Então, bora lá com nós Vamos colocar ele Depois nós vamos sair Pra dar um rolê Chegando aqui No nosso amigo Evandro Pra nós fazer essa parada aí Grazada Vamos ver como vai ser Esse lance dos pneus aí Com poucos dias de tratamento Vamos ver como vai ficar Fechado para o almoço? Sim Você tá bom ou não? Sim Cadê o Evandro? Tá aí? Tá aí Ah, mano Vou colocar uns pneuzinhos nesse carro Pra nós ver se vai melhorar alguma coisa Vamos ver se não é baixo Esse 0 a 100 dele E aí, bebê? Tava dormindo Um tempinho desse, né? Chuvinha caindo Eu vou passar no almoço Evandro, vamos colocar esses pneuzinhos na dianteira Você tá bom ou não? Beleza Filme forte Eu tava tratando ele, na verdade Mas O tempo fechou Chuvisco Puta, quebrou a corrente Quebrou a corrente E eu interrompi o tratamento, mano Porque, tipo, ontem nublado Hoje nublado Amanhã, chuva Então não tem mais o que fazer O evento tá chegando Então vamos colocar logo esses pneuzinhos no carro E dar uns rolê Pneuzinho importado, gurizada Importado Vamos ver como vai ficar É, gurizada Pulou Olha os pneuzinhos como que tava Tipo assim Tá ruim, né? Pra o que a gente faz, tá ruim Mas Dá pra andar ainda um pouquinho Inclusive, soltei no meu Instagram agora Pra as gurizada aqui de Campo Grande Que se quiser esse par de pneu Porque tem muitas gurizada aí Que usa Os carrinhos Rebaixados E os caras É louco Por um parzinho de pneu assim Né? Mas pra nós Que é do acelero Que precisa de grip Já tá na marca do carro Já Já não serve mais Colocou aqui já Tá balanceando Zero meu patrão Vamos colocar esses daqui Depois vou colocar Comprar dois pra colocar atrás Primeiro vamos pro evento Com esses dois Só na dianteira Aí depois Nós vamos colocar dois Novos atrás também Deixar os quatro Zero Top 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 Os caras dando um talento na roda aí Sabe qual é o mais massa de tudo isso aí? Ô Evandro O pretinho agora não pega nem cabichinha O treino tá impregnado de óleo O pretinho pra pegar aí agora é difícil A não ser que seja aqueles Que os caras fazem com Aquela bisnaguinha xadrez Com cera líquida aí Pega Do contrário Abandona Mas nada não O esquema é GRIPE É O esquema é GRIPE Eu escrevi a porra do Do vídeo passado É É Ah o título do vídeo Coloquei GRIPE com PE Tá ligado? Os caras falam assim Ah tem recifenol Tem 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 vários remédios pra GRIPE Camargo Mas não é mano É GRIPE com PE mudo GRIPE 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 Pra grudar no chão Tá ligado? Da hora Bom gurizada Acabei de soltar lá no Instagram E já temos um dono Já pro parzinho de pneu Que a gente tirou É isso que eu falo mano Tem serventia Tá ligado? O Guri vai colocar Essa virinha rebaixada dele E vai andar muito Porque não é carro de corrida Ele ficar patinando Acelerando nem nada Vai andar muito Esse pneuzinho aqui Joseph O nome do menino Que ganhou os pneus aí E é isso aí Acabamos de colocar o nosso ali É Fizemos o balanceamento Conferimos agora O alinhamento aqui Tá tudo ok É Pedir pra ele deixar Um pouquinho murcho o pneu Que eu vou dar uns rolezinhos Agora numa avenida Que tem aqui perto de casa Que é uma avenidinha Meio que tapete Tá ligado? Não tem Não tem ondulação Não tem nada E Vou dar uma andadinha com ele lá Porque ele murcha assim Pra ele dar uma quebradinha Nessa lateral Também é uma dica Tá rapaziada Se for fazer o tratamento do pneu Depois que ele fazer o tratamento Andar com ele murcho Assim Andar com ele murcho Em ruas Tapete Tá? Vocês não vão me colocar Esse pneu aí Com 15 libras 10 libras E andar com rua Toda cheia de ondulação E recapeada Vai numa ruazinha Tipo meio que tapetão Que nem aqui Tem um Tem uma avenida ali Que ela dá mais ou menos Uns 3 km E 3 km de volta Tipo tapete Tá ligado? Então eu vou dar umas 5, 6 voltas Lá com ele murcho Que aí ele dá uma quebrada Nesse aramezinho Na lateral aqui Aí ele fica mais flexível ainda Ou seja Ajuda mais ainda A dar grip Né? Isso aí As dicas do Camargo Racer E como eu falei Depois a gente vai colocar O mesmo joguinho de pneu Que a gente colocou na frente Aqui atrás também Que inclusive esse desenho Ficou bonito, mano Ficou bem diferenciado Ficou da hora E é isso aí Bora arrumar um rolezinho agora Que eu vou falar com vocês Acho que até Eu acho que até Como que é que fala? Tipo assim Vai ficar gostoso o carro Pra andar agora Porque do jeito que tava ali, mano Tipo O pneu já tá ressecado É um pneu que já tá antigo Um pneu velho Então tipo Ele já não Ele já não ajuda A amortecer A absorver As ondulações Do asfalto Tá ligado? Tipo Pneuzão duro E aquele ali Como tá novinho Inclusive agora Que a gente fez esse tratamento Eu acho que vai absorver Até alguns Alguns ondulaçãozinhos Buraquinhos pequenos Essas coisas assim Do tipo, entendeu? Vai ser da hora Então é isso aí Vamos acertar aqui E vamos sair no rolê E vamos sair no rolê Segurizada Outro carro pra andar Mano Tipo Ficou macio pra caramba Tá ligado? É Pneuzinho novo Borrachinha mole Olha mano Não senti nada Não senti nada do asfalto O outro tipo Já tava sentindo Tá ligado? As imperfeições do asfalto Da hora Ó tipo aqui Que nem essas lucinhas Cheio de Aqui não tem muito ainda Mas tem muito remendo Tá ligado? Tipo Esse pneu murcho Mano Que nem eu falei Do lance De deixar ele baixinho Pra dar uma Pra quebrar os arames Lateral Da borda lateral Justamente pra ele dar Aquela dobradinha Se bem que a área 17 Não vai fazer isso Mas ajuda Entendeu? Não é bom andar Em ruas Muito Zoada Tá ligado? Deixa eu ver Se tem um chegado meu aqui Que eu preciso falar com ele Tem um GTIzão ali Fala Juninho Suave na nave Rapaz E essa barcona aqui Tô gravando Você não tá fazendo Coisa errada aí não E aí? Você não tá mexendo Com coisa errada aí não E aí meu truta Suave na nave não? Bom Juninho Sabe o que eu queria ver Pra você? A minha porta Tem uma pestana Pro lado de dentro Que eu acho que ela Segura o vidro do carro Quando ele sobe e desce O guia O guia Eu acho que ele caiu mano E o vidro agora Quando o vidro do carro tá baixo Fica Batendo aquele negócio aí Você consegue ver pra nós Isso aí? E esse GTIzão aqui De quem que é? Isso é dozão aí Rapaz Filézão hein mano Óbvio Você é louco Tá mexidão isso aqui Ou tá origem? Tá origem não tá Mas também não tá mexidão Entendeu Tá aí o Tá max ou menos É Aí quer ver? Abre ela aí pra você ver Ó Tá ligado? E sim Caiu tem uns dois dias E faz dois dias Que eu vim aqui E acaba não tendo tempo Isso tá dando nos nervos já Acho que é um guiazinho Que fica aqui dentro né Uma pestana Sei lá Uma borrachinha Isso aí Vamos mexer nessa parada aí E vamos trocar ideia com o Juninho Aproveitar que ela tá aqui E vamos falar alguma coisa Sobre som também Ô Juninho Fica bom uma caixinha De grave De baixo do banco Aqueles slim Será que fica bom? Cara Dependendo do modelo Fica bom Dependendo do modelo Fica bom Isso Fica massa O que que não gasta Mais ou menos Que esse trem aí pra fazer? Cara A variedade é grande De valor né Vai depender muito Do estilo do alto-falante Do módulo Como que quer que faz Vamos por aí Que a partir daí Uns 500 reais Pra cima Vai dependendo Da qualidade Do produto Que vai utilizar Potência Vamos ver se a gente Faz isso aí Apesar que Muita gente não quer Que eu envolvo Com o som Que eu gaste Com o som Mas é como eu falei O carro tá pro sorteio Eu ainda falei Que tem muitas coisas Fazendo o carro E assim eu vou fazer Muitas coisas ainda Então Uma delas vai ser Depois colocar os pneus Atrás E eu quero melhorar Esse som Já colocamos Já dois falantes Na frente Como vocês viram Mas eu quero Eu quero melhorar Mais ainda Esse som Quero fazer um negocinho Pra deixar uma Uma Como que é Fala Como que é a palavra Que se utiliza Juninho Pra deixar o som Pra deixar o som Com a harmonia Melhor É o nome Que se dá Fazer um stage 2 Nosso som Que eu acho Vai ficar da hora Né Mas é isso aí Gurizada Vamos finalizar esse vídeo Por aqui É um vídeo mais vlogzão Pra vocês Acompanhar nós No dia a dia Como eu falei A gente vai mudar Vai começar a mudar Um pouquinho a cara Do canal Fazendo alguns vídeos Vlogs pra vocês E ó Caravazona que brabo De quem que é Essa caravana aqui Juninho Sua Ah Que da hora Vai dar um talentão Nela Então E é isso aí Gurizada Deixa o like Se inscreva Quem ainda não Tá participando Do sorteio Do nosso carro O link Tá na descrição Só clicar no link Você cai direto No site Lá você vai efetuar A compra do álbum De foto do carro Pra concorrer ele E lembrando Que a pessoa Que comprar O maior número De álbum De foto No dia Do resultado Do sorteio Do carro Vai levar Pra casa Um iPhone 11 Zero Não é sorteio iPhone Tá rapaziada É pra pessoa Que comprar O maior número De álbum O cara Que comprar O maior número De álbum Automaticamente O celular Já é dele Beleza Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau